E aí família, tudo bom mano? Bom, gente, esse vídeo tá meio fodido, mas vai assim mesmo. Bom gente, declaro a vocês que eu me tornei afilhado das camisas do Nostalgia Pesca. E é um site de vendas de roupas de ninho pra quem quiser, tá ligado? Tem super promoções, tá rolando cupom de desconto pras roupas de Naruto, tá? Vou tá deixando aqui embaixo e vou tá deixando meu link. Bom, esse vídeo é bem rápido e em breve eu faço um mais longo explicando tudo pra vocês. E é só pra vocês saberem dessa novidade.